Música Segunda noite de Piauí Fast Music, mais uma vez a gente volta aqui direto do Lounge Slim para compartilhar com você as grandes atrações que irão marcar a presença nesta segunda noite. Jota Quert que já está no palco e logo mais em seguida nós teremos também ainda a Márcia Felipe e ainda a musa do Acha Music, Ivete Sangalo. Mas agora eu convido você para acompanhar antes da gente conversar com personalidades, convidados especiais aqui no nosso Lounge para acompanhar aí o clipe trazendo detalhes dessa noite e na verdade o show que acontece nesse momento Jota Quert especialmente para você aqui no Slim. Música Olha só que eu encontro aqui no nosso Lounge Slim do Camarote Pink do Piauí Fast Music. Vamos falar de blog da Tice com ela, essa linda que também é Slim. Tice Ana Areleão, seja bem-vinda ao nosso programa, que bom. Tudo bem, tudo ótimo, adorei seu Lounge, está super sucesso, seu programa está bombando, eu acompanho, viu? Bom, maravilha. Tice, hoje segunda noite já com grandes atrações, sei que você gosta de Jota Quert que já está tocando. Fala para a gente, desse é um evento que para você é bom demais. O evento é nosso, está lindo, está maravilhoso e eu sou fã de Jota Quert, parei aqui porque eu tinha que registrar o momento, mas estou já correndo para ver o show. Como é que está o blog da Tice? O blog está muito bom, Italo. Quando a gente se dedica, faz com carinho, faz com competência, as coisas fluem, né, graças a Deus. Com amor é válido? Com certeza, e eu faço com muito amor, com muito cuidado, procuro sempre divulgar as coisas em que realmente eu acredito e tem muito a ver com a minha vida, então eu acho que é por isso que dá certo. O blog da Tice a gente pode, na verdade, acompanhar de tudo um pouco. Exatamente, viagens, dicas de moda, social, baladas, tudo que tem a ver com a vida, com a saúde, academia, eu procuro contemplar, porque a vida da gente é isso, é uma coisa eclética e complexa, né? E olha só quem que a gente encontra aqui também se divertindo nessa segunda noite, Piauí Fest Music, Fabrício e Adalila Parente, que na verdade são, na verdade, um casal jovem que se diverte, mais uma edição do Piauí Fest. Hoje, acredito que são muitas atrações, qual a que você mais gosta das que tocam hoje, Fabrício? Bem, eu, como de costume, né, Ítalo, pagodeiro, gosto do samba, do pagode, eu vou com o Leo Santana. Maravilha! A Adalila já sei que deve gostar mais de Axé. Com certeza, e vai de Sangala, é a grande esperada da noite. Fabrício, olha, a gente fala hoje também do sucesso do Einstein, que a gente sabe que faz parte, é um grande diferencial em Teresina, como é que está essa questão do trabalho. Hoje está na diversão, mas é um trabalho que realmente precisa muita dedicação. Isso, com certeza. Hoje a gente está aqui num momento aqui, né, de diversão, como você bem frisou, mas a nossa escola, como a gente trabalha com educação, né, é de suma importância e uma responsabilidade enorme de saber que a gente está formando no dia a dia, né, os jovens, o caráter, né, dos cidadãos. Então, para a gente, é uma responsabilidade muito grande, que a gente faz com muito amor, né, com muita paixão e para desenvolver bem toda essa garotada, né, esses jovens e estar aqui hoje, aqui, nesse momento aqui, se divertindo. João Vicente Claudino, hoje, aproveitando para se divertir um pouco nessa segunda noite de Piauí Fast Music, acredito que a música é apaixonante. O João Vicente veio com a Joselene, que está ali, curtindo o momento a dois, né? Ah, não tem a dúvida. Hoje é uma noite eclética, né? Você tem vários ritmos, com boas atrações, então tem aquele ritmo mais romântico, mais agitado e, como você disse mesmo, a música, ela contagia. Então, é uma noite, para mim, eu acho que pelas atrações completas. Como é que está hoje a sua vida? A gente sabe que a política hoje está um percentual menor, mas a vida está praticamente hoje dentro da empresa. O ano passado, Ítalo, quando eu comuniquei que não disputaria uma reeleição, que é um fato até sui generis dentro da política, mas mostrava que era uma cobrança de voltar da família, da empresa, e hoje eu retomei esse lado empresarial de novo. Dizer que a gente fica totalmente fora de um processo político, não. Continuamos políticos, é possível. mas 95% do tempo hoje é empresa. Prazer recebê-lo aqui no Lounge Slim. Aproveite, divirta-se, porque a noite ainda está só começando. Só começando. A noite é longa. Para você que está em casa, vamos acompanhar mais imagens. Na segunda noite, Piauí Fast Music, aqui direto do Lounge Slim, para você. A gente aproveita para conversar agora aqui com o Anderson Rodrigues, que na primeira noite gravou o seu DVD, um momento marcante na tua carreira, né? Demais, demais, Ítalo. Eu só tenho a agradecer ao Piauí, ao Ranieri Pinta e a Recomunicações, ter dado a oportunidade para a gente para gravar o nosso DVD, acreditar na nossa música, na nossa história. Eu estou muito feliz. Anderson, agora que estrutura? A gente viu que realmente foi um trabalho planejado, pensado, de palco, de som, de luz. E ali você, na verdade, chegou o momento do auge, onde a gente percebia que as pessoas realmente interagiram e é um momento que marca a tua carreira. A estrutura, na realidade, a gente está há três meses já preparando um DVD, né? A gente trouxe uma galera de Goiânia, que trabalha com a pessoa do sertanejo, com o Jorge Matheus, e alguns trabalhavam com o Cristiano Araújo. Trouxe uma galera de Fortaleza, produtores, para ajudar a produção da gente. E assim, foram duas semanas quase sem dormir, pensando no DVD, mas acredito que o Piauí vai ter uma banda com a qualidade de DVD muito boa, né? Com músicas autorais, com trabalho de luz, de palco, bem interessante, bem legal. E eu só tenho a agradecer a Antena 10, ao Tony, a você, a todo mundo que abraça meu trabalho com carinho no Piauí. Olha, agora eu vou chamar Suene Pessoa, vai conversar com a musa do Acha Music, Ivete Sangalo, que concedeu uma entrevista para ela e a gente vai compartilhar com você a partir de agora. Vamos ver a Suene aí com Ivete Sangalo, especialmente aqui no Slim. E é tempo de alegria, porque não poderia ser diferente receber essa paiana retada que transmite sempre para a gente uma energia tão positiva, né? Isso, Ivete, tudo bom? Tudo em paz, minha filha. E a pessoa está viajando, morre de saudade de Teresina. Quando eu cheguei hoje, que eu abri a porta do avião, eu falei, Ah, meu Deus, até que vi essa terra boa, abençoada. Essa energia vem também, porque é muito recíproco, né? Eu tenho energia, eu sou uma mulher de energia positiva, mas é tanto amor, tanto carinho, que isso se multiplica e aí joga no palco, na música. Agora, Ivete, mais uma edição do Piauí Ferti Music, né? Você já participou de várias edições. Me conta o que vai ser nesse show, o que vai ter de especial? Olha, eu estou com muita saudade, os fãs me pediram, a gente fez um setlist meio que juntos, assim. Uma história de carreira, essencialmente o DVD da Arena Fontenove, em comemoração dos 20 anos. Justamente onde eu escrevo essa historinha. Então, assim, tem sucesso de agora, sucesso de 20 anos atrás. Tem uma misturinha para eles, para a gente matar a saudade. Olha aí, gente, exemplos de humildade, de simpatia, de beleza. Fico até nervosa aqui em conversar com ela, porque ela é tão bonita que nem parece de verdade, né? Boca! Boca! Eu vou te dar um cheiro. Sucesso sempre. É para nós, para nós. Obrigada. E vai que sangalo, gente. Olha aí. Música Música Fernando de Noronha foi o cenário escolhido para a cerimônia religiosa de casamento Dilério Grangeiro e Ana Thaísa O cantor Tiago Martins foi uma das atrações do casamento Que reuniu muitos piauienses Um registro do empresário Ranieri Pinto Que comanda o sucesso do Piauí Fest Na foto ele está com a esposa Carla Morgana Denardim E a musa do Acha Music Ivete Sangalo E quem comemorou o aniversário esta semana Foi a jornalista Hélida de Sá O programa Slim deseja felicidades e vida longa Você não pode perder no próximo bloco Vamos trazer todos os detalhes A sofisticação do Natal aqui no Slim Música Música